A assistente educacional em Divinópolis que estava incentivando, estava incentivando aí a agressão às crianças, como foi isso? Pois é, Roseli, que barbaridade, né? Vazaram áudios de um grupo de WhatsApp dessa assistente aí incentivando a agressão, ela que trabalhava ali com crianças autistas e portadores de deficiência. E no grupo, Roseli, eu vou até ler aqui o que ela falava, que é uma barbaridade horrenda. Ela falava, se der uns tapas nos murros, não dá em nada. Pois é, Roseli, esse vídeo, esses áudios dela, perdão, viralizaram e causaram muita revolta aí na população, nos pais também, dos alunos. E ela falava que tem sim que bater, que não pode deixar essas crianças ir pra cima sim, tem que separar a base de tapas e murros, que não dá em nada. A prefeitura de Divinópolis divulgou uma nota e explicou que tomou ciência do fato e que vai tomar as devidas previdências, ela vai ser rescindida e assim também o que acontecerá com os funcionários que responderam a mensagem dando apoio. Serão todos rescindidos e todas as pessoas que participam do grupo já terão, vão ser, vai ter uma perícia ali e serão ouvidos. Serão ouvidos e serão encaminhados também pra Polícia Civil todos os áudios, prints das conversas. Gente, que absurdo. Realmente, essa mulher aí que fez esse áudio aí, que teve a infelicidade de falar isso aí, ela deve pagar por isso porque, com certeza, já deve estar judiando de várias crianças já há muito tempo. Isso é realmente um absurdo. João Vitor, vamos agora aqui para...